Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza e no vídeo de hoje eu vou trazer aí a linha de handicap, mais um abordado aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o menos 0.5 e o mais 0.5. Para quem não sabe, para quem está assistindo ao primeiro vídeo, a gente está fazendo aí uma série muito legal aqui dentro do canal sobre tudo sobre o mercado de handicap asiático. A gente já abordou a funcionalidade do handicap asiático, a gente já abordou o handicap no live, a diferença entre o handicap europeu e o handicap asiático e já abordamos também duas linhas, que foi o handicap 0 ou DNB, para quem gostar de chamar assim, e também a gente abordou o menos 0.25 e o mais 0.25. Hoje a gente irá abordar esse menos 0.5 e o mais 0.5. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever aí no canal para a gente aumentar o nosso público e cada vez mais essas mensagens chegarem para mais pessoas. Está vindo vídeo muito massa no canal, o Sérgio está trazendo palpite aí de toda a rodada, tanto do brasileiro de série A quanto do série B e também vai vir muito conteúdo massa, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos abordar aí o menos 0.5 e o mais 0.5. Para quem não sabe, o menos 0.5 nada mais é do que a vitória daquela equipe. Então quando você entra no menos 0.5 a favor de tal time, você está dizendo que aquela equipe vai vencer. Então ela precisa vencer para a sua aposta ser ganha. Então você está aí num Telegram ou num grupo aí de tipster e ele manda A, que é Asia Handicap, muitos mandam assim, menos 0.5 time A. Então com a vitória do time A, a sua aposta é ganha. Mas agora vamos falar aqui em placares, porque é para isso ficar mais fixado em sua cabeça. Digamos aqui que vai jogar aí dois times, time A contra time B, e você entra no handicap asiático menos 0.5 a favor do time A. Então se aquele time vencer, a sua aposta é ganha. Porque o handicap menos 0.5 nada mais é do que, para quem gosta aí, como eu falo, para quem gosta aí do mercado europeu, ou é o ML, como algumas pessoas chamam, o Moneyline, ou um X2. Então praticamente você está entrando na vitória do time, beleza? Então você entrou aí no handicap menos 0.5 e aquela equipe venceu. Pode ser um placar simples de um gol de diferença. Se aquela equipe saiu vencedora nos 90 minutos, a sua aposta é ganha, beleza? Então se, vamos voltar aqui, se você entrou no menos 0.5 a favor do time A, e aquela equipe venceu, a sua aposta é ganha. Dinheiro no bolso. Se você entrou no menos 0.5 e aconteceu o empate, a sua aposta é 100% perdida. E aqui já é uma observação para você olhar em relação à linha anterior que a gente abordou, que foi o menos 0.25. No mercado de menos 0.25, como eu abordei no vídeo, quando você faz uma aposta a favor do time A, e aquele time A empata, você tem apenas 50% do seu investimento perdido. Já no mercado de menos 0.5 não existe isso. Então você entrou no menos 0.5, aquele time venceu, a aposta foi win. Se você entrou aí no menos 0.5, houve um empate, o time A empatou, ou o time A perdeu, a sua aposta é 100% perdida. Beleza? Então vamos abordar aí o mais 0.5, que é o contrário aí do menos 0.5. O mais 0.5 nada mais é do que, como muitas pessoas chamam aí nas bancas físicas, a dupla chance. Alguns chamam de dupla chance, alguns chamam time não perde. Então, ah cara, eu acho que o Flamengo não perde. Aí vai lá. Então é basicamente isso. O mais 0.5 é basicamente para aquela equipe não perder. Para você entender melhor, vamos lá. Você entrou, tem um duelo ali entre o time A e o time B, você entrou no mais 0.5 do time B. Então se aquele time B perdeu, se o time B perdeu, a sua aposta é totalmente perdida, é red. Então aí você entrou no mais 0.5 a favor do time B. Ele empatou, a sua aposta é win, totalmente win. E se essa equipe venceu, a sua aposta também é win. Então o mais 0.5 é isso. Você entrou a favor daquela equipe e ela perdeu, sua aposta é perdida. Você entrou a favor da equipe, de tal equipe, no mais 0.5. Se ela empatar ou ela ganhar, a sua aposta é win. Bota o dinheiro no bolso e se quiser faz o saque. Beleza? Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Essa linha abordada, a gente abordou aí o menos 0.5 e o mais 0.5. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Mas mesmo assim, deixa aí sua opinião aí nos comentários, beleza? Não esquece de compartilhar com os amigos para o canal ter mais inscritos, chegar mais gente e essa mensagem chegar mais longe para mais pessoas, beleza? Então muito obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima. Valeu!